Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxy Non Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e aqui esquentou, mas só essa área aqui, coisa pouca, é porque é de chumbo, mas a tendência é isso aqui depois é ir resfriando aos poucos, certo? Já estou fazendo a área dos trajes aqui, como comecei no episódio passado, eu acho que aqui, eu vou passar o canec do Mauro aqui de novo, para trocar o material, porque aí eles trocam para alumínio, perfeito. A gente já pode jogar o tempo inteiro agora com o jogo acelerado, não tem problema, e eu fiquei de gastar esse carvão. Aqui na área do enxofre, eu esqueci de comentar com vocês a conta meio por cima. Ah, ficou uma garrafinha de enxofre aqui. Vamos esvaziar ela e quebrar esse bloco aqui para passar e esquecer ela do lado de fora. É o seguinte, esse cara aqui, ele consegue levar para a base 600 kg de enxofre, tá? 600 kg, tá indo para a base, por ciclo, né? 600 kg dá 60, dá 60, né? Isso mesmo, dá 60, é, pé de laga-fruta desse aqui, do, do, sem a, sem a, ah, da, que é laga-larta, arranca o teco ali, né? Esqueci o nome. Da laga-fruta, porque outra é laga-fruta seca, né? Então o que eu vou fazer? Deixa eu ver quantos tem aqui. Tem 20, então daria 60, né? Então aqui 2, 4, 6, então vou fazer mais esse aqui, ó, de laga-fruta, ó. Mais esse aqui de laga-fruta. Certo? E vou fechar essa parte aqui do canto aqui e vou remover essas laga-frutas daqui, ó. Ah, apesar que isso aqui tá quase na cena, eu vou tirar essas que tão menorzinha e vou deixar... Ah, tira logo tudo. Certo? E aí eu levo essas laga-larta pra lá. Laçar e laçar. Certo? Esse aqui também pode desmontar. Supercomputador eu vou tirar ele daqui, que eu tenho um outro projeto pra ser iniciado logo mais. Chega lá. Já estão removendo. Vamos colocar as sementes aqui. Só eles removerem, né? Aqui. E aqui. Certo? Vai ficar faltando um pouquinho de enxofre, porque eles já abriram aqui. Já. Já até escorreu tudo pra lá. Deu tudo certo. Fecha aqui de volta quando der tempo, porque não precisa ter pressa, né? E aqui já era, ó. Armazenamento infinito de enxofre aí. A gente nunca vai perder um quilo de enxofre nessa brincadeira aí, porque ele tá completamente isolado. Completamente não. Tá uma pequena fuga de calor ali, mas é irrelevante. O que acontece aqui, ó? Nós temos a seguinte situação. Deixa eu só colocar esse cara. Droga, plantaram aqui. Vou colocar mais um desse aqui e depois eu ponho um desse aqui. Nós temos aqui a seguinte situação. A comida, toda comida que tem fora da base, né? Que tá sendo colhida, ela não tem mais pra onde ser levada, né? Porque eu não tenho mais geladeiras na base. Os duplicantes levam a comida pra geladeira. É... Aqui no dispensador automático, aqui, ó. Tá vendo? Não tem comida. Aonde teria disponibilidade pra colocar comida? Seria só aqui no carregador de transporte, mas se eu permitisse o uso manual. Então, o que eu tenho que fazer? Todos os locais onde eu tenho fonte de alimentação, eu tenho que automatizar. Deixa eu só acelerar esse processo aqui, ó. Alguém remove isso aqui pra mim, por favor. Estão laçadas as duas? Estão laçadas. É... Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. E isso aqui... Sai fora, começando daqui de trás. Deixa eu ver se eu consigo prender ele lá. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Consegui prender os dois. Beleza, agora é só mandar desconstruir que eles desconstroem tudo. Cadê a lagalarta? A grande. Já foi levada? Já, né? Já tá aqui, ó. Boa. Agora eu coloco esse outro cara aqui. Já tem duas aqui. Eu vou trazer uma pra cá, pra cima. Lagalarta, sub-10. E laça essa aqui que ela tá... Comendo meu... Meu enxofre aí, maldita. Vou colocar mais uma aqui, né? Beleza, agora eu tenho duas. Já pode voltar pra sub-9 essa aqui. Porque aí a 8 vai ser o matadouro, né? Eu acho que eu não tô laçando as lagalartas daqui, ó. Então tem que colocar aqui também um rebovedor de lagalarta aqui, ó. Um laçador de criatura. Pra laçar. E aí eu só laço lagalartas aqui. E aí eu vou laçar... Aqui ficou sub-10, né? Laça pra cá. Aí aqui eu copio pra esses dois. Só que aqui é... Hum... Eu tenho que fechar isso aqui com uma porta. É que aqui tá desse jeito. Eles não vão trazer todas as lagalartas pra cá primeiro. Eu tenho que limitar esse cara aqui a duas criaturas. Só que aqui ele já tá contando que tem 10, ó. Porque a sala é válida, né? Eu tenho que fechar essa sala aqui, ó. Então vamos desmontar aqui. E aí fechar as salas agora, ó. Arranca esse pezinho aqui. E arranca esse pezinho aqui. Jogar essas águas lá pra baixo já. E a maneira mais fácil é... Desconstruindo aqui. E aqui. A filha da mãe caiu. Laça de novo. Certo? Só que a sub é aqui primeiro. Tá comendo tudo aqui o enxofre que tá caindo. Beleza? Entregou. Boa. Aí eu coloco isso aqui 9, né? Ela aqui já tá copiada. Agora 10 é aqui. Eu trago duas lagalartas pra cá. Uma já estaria aqui, que é essa filhote aqui. E ela é... Trazer duas... Tá boa aqui. Eu quero laçar aqui... Lagalartas. Auto-laçar excedente. Zero. Colocar 10, que aí ele rapidinho vai lá e laça duas... Ela vai laçar todas, na verdade, né? E aí o excedente das lagalartas vai trazer pra cá, ó. O problema é que elas vão chegar aqui adulta e elas vão pular aqui pra cima, ó. Acho que elas não vão ficar aqui embaixo, não. Mas tudo bem. Pode laçar a lagalarta e a larva de lagalarta. E aí vai trazer pra cá. A larvinha também, né? E aí ela cresce. Eu dei a pôr até 3 aqui. Não tem problema, não. Porque aí não ficaria espaço nenhum, né? Pra... Pra erros, né? Vamos lá. Vamos começar a remover essas águas aqui. Elas vão cair lá pra baixo. Hum, peraí. Não, 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 não. Calma, calma. Que tá faltando um bloquinho aqui. Isso aqui tá bugado, tá? Esse troço aqui, ó. Ele tá bugado. Ele tá funcionando. É... Sem alicerce, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Trazer o João pra cá, ó. Vocês vão ver, ó. O sinal, ó lá. Aí, ó. Tá funcionando sem alicerce. Tá bugado isso aqui. Não era pra funcionar, não. E aí, vamos lá. Eu preciso começar a área dos pacus. Cadê os pacus que eu tinha? Cadê? Hum, tinha mais água poluída lá em cima. Hum, eles caíram. Hum, estão aqui. Já até botaram o ovo. Tem um ovo de pacu, o ovo de pacu tropical. Beleza, vamos já abraçar, com todo respeito. Traz pra cá, ó. Um de cada, que aí eles já nascem aqui, ó. Não, peraí. Ainda não. Deixa os ovos lá. Ainda não, ainda não, ainda não. Pronto, ó. Ovo de mucura. Tem 34 ovos, inclusive. Pode incubar. É... Eles não vão conseguir trazer os ovos pra cá. Eu acredito que... Deixa eu ver... Não, vão sim. Tá tudo certo. Tá tudo ok. Primeiro é suprir, depois é armazenar. Tá? Ordem aí. Sequência. Ó, já construiu tudo aqui. Aqui vai uma escadinha. Certo? Porque ela vai pegar daqui até aqui. E aqui embaixo, abre mais 4. E escava mais 4. Depois a gente faz a parte da automação por cima. Não tem problema, não. E aqui embaixo, vamos iniciar uma obra. Tá? É... Deixa eu ver se terminou tudo aqui. Certo? Vamos arrancar esses caras aqui fora agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Pode tirar esse enxofre daqui de dentro. Não precisa mais jogar ele aqui pra dentro, não. Pode desmontar isso aqui, que tá me atrapalhando. Pronto. Seca isso aqui. Todas as lagalardas vieram pra cima, porque eu coloquei. Eu deixei na sub-10 aqui. E não mudei a quantidade de criaturas, né? Mas tudo bem. Não tem problema, não, gente. Isso aí não vai atrapalhar, não. E aqui agora... Voltar a botar os bloquinhos aqui. Minha terra só aumentando. Certo? O... A hangarbre aqui, atualmente, ela é só um backup de comida pra gente, tá? Só um backup. Mas tá tranquilo. Tá estabilizadinha a comida no momento. Ó, já tem 341 mil calorias. O problema aqui é que eles vão passar pra cá, né? Eu vou cancelar aqui. Deixa eles fazerem pelos dois lados. E aí depois eu só faço a troca dos trajes. Inclusive, aqui é somente com vaga. Aqui. E aqui. Tá? Às vezes eu vejo muita gente se confundindo isso aqui, tá? O que vale é o que tá escrito aqui em cima, tá? Não o que tá escrito aqui. Então, quando você aperta o botão aqui, tá vendo? Você muda ali em cima pra sempre permitido. E aqui você muda pra somente com vagas. Então, você tem que deixar ali em cima escrito somente com vagas. Tem mais gente pro lado de cá? Porque tá faltando traje, né? Ih, tem que fechar aqui, ó. Tranca. Tem que fazer o airlock aqui, Marcelo. Tá gastando aí à toa. Joga aí o esvaziador de botijão. Pô, eu não tenho os... Eu tenho os vazios já. Tem que fazer mais o esvaziador, né? Porque eu posso, por exemplo, pegar esse de oxigênio aqui, ó. Nossa senhora! 814 quilos de oxigênio. Não, melhor não. É... Pra onde eu mando esse oxigênio? A gente pode fazer o seguinte. O excedente do oxigênio... A gente pode esvaziar aqui embaixo, ó. Que seria a área com menos pressão de oxigênio na base. Põe aqui, ó. O esvaziador de cada lado, ó. E põe pra esvaziar o oxigênio aqui. Fez do quê? De ferro. Tá bom. Ó, o maldito abriu aqui embaixo. Era areia. Porque tinha um bloquinho pra ser feito aqui. Que ótimo, né? Deixa eu construir isso aqui muito rápido. Que aí eles já não passam mais. Certo? Aí aqui vai ser o seguinte. Eu acho que dá pra fazer assim, ó. Julgando a quantidade que vai utilizar. Eu acredito que seja possível fazer dessa forma. Vamos testar. Só que aqui eles não vão conseguir construir, né? Tem que dar uma puxadinha pra cá. Pelo menos, sacanagem, né? Depois eu ia fazer... Construir na parte superior. O que falta faz os andames. Assim. Pronto. Agora aqui é... Somente com vagas também. Copia isso aqui. E cola aqui. Opa! Tá cego? É que eu não tirei a parte de baixo. E esse bloco aqui eu tenho que mudar. Aí, agora sim. Aqui. Ué, eles não alcançam aqui? Como não? Ah, tá. Aqui não tem traje disponível. Mas eles vão alcançar. Pera aí. Vamos iniciar uma obra aqui, então. Agora que complicou aqui embaixo essa parte inferior aqui. Porque aqui eu vou fazer a área de preparação dos pacus. Inclusive esses dois aqui. É... Bom, eles vão morrer já. Tá velho, é? Tá velho. 23 ciclos. E o ovo tá na incubação de 55%. Vamos já trazer essas ovas pra cá. Cadê o dispensador aqui, ó? Vou fazer o seguinte, ó. É... Tira tudo. Coletar somente. Ovo de criatura. Já tava no coletar somente, né? Vacilei. Subi 10 e já leva essas duas ovas lá pra dentro. Deixa eles já nascer lá. Coletar. E coletar. Já fica já no lugar onde tem que ficar. Aqui embaixo tá complicado de entrar. Os duplicantes vão acabar se machucando muito. Então eu vou apelar aqui pro robô minerador, né? Tá aí pra isso. Dificilmente eu uso, mas vou usar dessa vez. Onde é que eu... Porra! Pra eles escavar a parte... Pra ele já escavar a parte de baixo ali pra mim, eu deveria pôr ele aqui. Mas eu vou pôr ele aqui, ó. Que aí os duplicantes fazem... Eu acho que eles conseguem. Pelo menos essa fiada aí, eles têm que conseguir, né? E aqui eu vou fazer escadinhas... Fora da água, né? Tem aqui pelo menos. Vamos fazer um chãozinho. E puxar a eletricidade... Pra cá. Vamos acelerar esse projeto aqui. Ah, é claro que ele entrou dentro da água pra construir, né? Se ele não fizesse isso, estaria errado. Onde é que eu ponho o outro aqui pra fazer o resto? Não acredito que dá certinho. É isso mesmo? É isso mesmo? E esse outro vem aqui. Aí eu consigo trabalhar essa outra parte aqui. Só tem que tomar cuidado que eles vão acabar matando o duplicante aqui, né? Então deixa eu puxar a escadinha até aqui já. E puxa até aqui. Certo? Que aí eu consigo escavar toda essa área e não me preocupo aí com os duplicantes ficando muito tempo dentro da água. Pelo menos o dióxido de carbono eu consegui resolver. Aí, por que que eu tô fazendo isso? Porque atualmente tem alguma coisa na sub-10 ainda? Tem, né? O que é que tá? Ah, esse cara aqui. Né? Que é pra laçar os bichos. É... E esse aqui que era dos ovos que já foi. Pronto. Tão aqui já? Não tão? Tão. Tão sim. A carne de pacu, eu preciso já configurar isso aqui. Já tá pra fazer, né? Cadê? Ainda não tem? Cadê o filé de pacu? Ainda não tive acesso a nenhum. A energia tá dando umas falhadas aí, viu? Será que é porque... Mano, eu preciso usar esse carvão logo. Tô enrolando demais. Deixa eu só... Desligar isso aqui por enquanto, ó. Esse cara aqui tá gastando muita energia. Esses dois aqui. Por enquanto eu não tô precisando dos dois, não. Tá subindo pouca água aqui. Deixa eu liberar esta água aqui, ó. Acho que resolve o meu problema liberando essa água. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui. É, isso mesmo, ó. Isso mesmo, hidrogênio. Esse aqui tá ligado à toa também. Pode desmontar. É... Ah, tá. Esqueci de comentar, tá? Não é porque eu coloquei o termorregulador aqui que ele é bom, não, tá, gente? Ele, em comparação com o resfriador aquático, ele é extremamente ineficiente, tá? Eu só tô fazendo diferente. Ah, não quer dizer que assim é melhor, não, tá? Assim não é melhor. Melhor é com o resfriador aquático. Mas aqui supriu uma necessidade urgente. Vou entregar os trajes aqui de novo. Perdeu a entrega aqui, né? Ó, vai ficar disponível pra construção aqui de volta. Preciso de mais oito trajes, pelo menos. Fazer aqui, ó. Mais oito trajes de chumbo. Faz mais dez logo. Deixa eu ver se a água começou a chegar lá agora. Subindo. Agora vai chegar uma quantidade boa de água lá, ó. De vez em quando dá uma falhadinha por causa do removedor de dióxido, né? Mas... Aí, agora vai, ó. Agora vai. Produção de vidro, ok. Deixa eu ver como é que tá aqui. Beleza, já começou as escavações. Aí, o que eu vou aprontar aqui? Eu vou colocar uma bomba aqui embaixo. 64 graus. Dá pra ser de qualquer material. E vamos começar a filtrar e bombear e filtrar isso aqui. Só que essa descida de água aqui, ela provavelmente vai me atrapalhar. Deixa eu ver. Eu quero fazer uma área de filtragem aqui, ó. Então, eu vou trabalhar com... Será que tem espaço? Dois desalinizador. E dois filtros. Vamos descobrir agora se tem espaço. Rapaz, tem espaço. Tem espaço. O que a gente vai inventar. É uma ponte bem aqui. Uma ponte subindo e uma ponte descendo. Já dá pra aplicar o Pliers aqui, ó. Antes que eu esqueci aqui. Aí, pronto. E, caramba, tem uma mucura presa aqui. Ó, bom. O robô minerador já fez o serviço dele desse lado aqui, né? Então, esse aqui já não é mais necessário. Pode desmontar. O que ele precisava fazer, ele já fez. Desmonta aqui. Ó, o Pacu nasceu. Tá? Ele fica preso dentro da bolha aqui, tá? Se você tem problemas com o Pacus que não se mexem dentro do seu aquário, é porque tem tipos de água misturado. Tá? Ele fica preso dentro da... Ele não troca de... De água, não. Por isso que ele fica desse jeito aí. Fica bugado dessa forma. É por causa disso, tá? Ô, peraí. Peraí. Deixa eu aproveitar que essa água poluída ficou parada aqui. E eu já vou dar um destino pra ela. Não é o ideal, mas eu preciso repor a minha água poluída. Pode ser de... De alumínio aqui. Eles conseguem descer. Alumínio não, né? Cobre. É... Depois eu ligo ali de volta ele. Então, tem que trazer... Essa energia... Por aqui. Tenho 14 toneladas de ferro já. Pode plugar aqui. E aí eu desconecto aqui, ó. Peraí, meu filho. Você vai fazer cagada aí. Isso. Pronto. Já ficou inacessível. Estresse subiu, mas... Já estão construindo essa área aqui. Muito importante. Olha lá. Tá vendo? Eles ficaram livres agora. E aí que eu preciso... Eu preciso começar a alimentar esses caras. Pra ele já começar a ficar domesticado. Então, eles já vão comer sementes aqui. Vacilei. Mas tudo bem. Ponto de soltura. Não. Alimentador de peixe. Colocar aqui, ó. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Colocar vários, tá? Depois eu vou ir subindo eles. O ideal é que eu já fosse colocando já na diagonal. Pra se caso fosse inundando... É verdade. Então, esse outro aqui. Esse outro aqui. Esse outro aqui. E esse outro aqui. Conforme o nível da água for subindo... A gente vai fazendo essa brincadeira aí. E aí, agora eu tenho que dar um fim nessas sementes, né? Deixa eu colocar... Eu tirei o dispensador daqui. Só que depois eu vou precisar dessas sementes de qualquer maneira. Vamos fazer o seguinte, então. Vou trazer todas as sementes que eu tenho atualmente pra uns dois armazenador. Pode ficar aqui por enquanto, ó. Posso usar também o coletar somente, né? Aí eu coleto toda aquela área lá de baixo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Que aí é mais rápido ainda. Porque é... Senão eles vão ficar comendo as sementes do chão. E aí eles não vão domesticar. E eu quero acelerar esse processo de domesticação dos pacus. Eles vão ser uma fonte... Avançada aí de alimentação pra gente aqui. E o que eu vou colocar aqui? Lírio milagroso não, que eu ainda não plantei. Pode colocar sementes de hangarvore que eu tenho bastante. Pode pôr. E aqui do outro lado, mesma coisa, né? Fazer duas filtragens aqui diferentes pra eu puxar... É... É meio exagero. É meio exagero, mas tudo bem. Dois aqui. E dois... Apesar que eu podia inverter. Nossa, ele já construiu. Filha da mãe. Se eu quisesse construir, inverter pra cá... Não faz muita diferença não. Mas tudo bem. Aqui, ó. Dois desalinizador. E dois filtros de água. Invertido também. Apesar que o filtro tá invertido, né? O desalinizador vai pegar a água por baixo e soltar por cima. O filtro pega por cima. É, tá errado o filtro. Porque senão eu não consigo encaixar. Aí eu consigo encaixar a saída da água ali. Não, tá certo. Não tem problema não. Assim. Encaixo aqui pela lateral. Porque a saída da água é que importa. É essa aqui. A água sai pelo... Por este aqui. E aí vamos começar já os encanamentos. É... Então a água vai entrar por aqui. E vai sair... Por baixo? Por baixo, né? Porque aí a parte de cima fica livre. Um vai pra você. E um vai pra você. E você vem pra cá. E aí a saída dessa água... Depois a gente vê o que faz. Põe pra cá. E aqui do outro lado a mesma coisa. Entra a água. Sai a água. Aqui e aqui. E o excedente vem pra cá. E a gente vê o que faz depois. O importante é filtrar. Bomba tá pronta. Só não tem pra onde levar essa água. Agora vamos encaixar essa água aqui. No nosso sistema de resfriamento. Puxando esse cano direto pra cá. Pra cá. E pode encaixar aqui. Que ele entra no sistema de resfriamento. Prioridade alta aqui. Ó. Já tá pronto. Agora aqui eu falo assim. Eu quero sementes. Sub-10. Coletar somente. E faço isso aqui. Aqui embaixo. Certo? Ou então eu ponho até tudo. Né? Porque eles não ficam... É pra eles não ficarem entrando nessa água aqui. E se queimar. Então eu vou colocar o seguinte. Vou falar pra eles assim. Tudo. Tudo que for coletável. Pode coletar. E jogar aqui em cima. Aqui. E aí eu faço o outro do outro lado. Pra limpar o outro lado. É uma mucura vacilando aqui. Já dá aquela... Laçada nela. Que ela já vai pro nosso sistema aí de... De criação. Ó. Já tô bombeando a água aqui. Certo? Ela já tá entrando no meu sistema. É... Eu diminuí aqui a... A subir aqui pra... Mais baixa um pouco. Né? Não precisava ser 10. Porque senão eles iam acabar estressando. Tá muito perto do estresse. E aí eu não quis arriscar um... Né? Uma reação ou estresse aí. E aí eles vão limpando aqui aos poucos. Não tem problema não. Em dúvida eu faço aqui do outro lado depois. Deixa eu só ver aqui. Essa água tá subindo. Ela já tá entrando aqui no nosso sistema aqui de limpeza. Que traz pra cá. E o excedente dessa água entra aqui. E cai no nosso sistema de refrigeração da base. Que tá vindo pra cá pra cima. E a água tá saindo atualmente a 38 graus. Porque deve tá sem energia, né? Pior que eu tenho 19 quilos de hidrogênio aqui. Tá faltando... É, mano. Eu preciso queimar carvão. Não tem jeito. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos abrir aqui. Bom, aqui eles só passam com traje. Vamos abrir aqui. 78 graus. Aí eu vou ser obrigado a fazer de amálgama de ouro. Eu tenho. Deixa eu ver aqui. Fazer em outro lugar. Pera aí. Fazer mais perto aqui. É o seguinte. Queima aqui mesmo. Só pra botar pra queimar. 4 aqui. E 4 aqui. Deixa eu só desplugar aqui da energia. Que senão vai dar ruim, né? E aí... Pode tirar essas portas já. Não tem mais problema. Tira aqui. Tira aqui. O que é esses alerta amarelo que eu não... Ah? Acho que tava... Acho que quebrou, né? É. Tava quebrada. Ó. Quebrou aqui também. Então teve reação ao estresse. Isso aqui já era pra ter desmontado já, na verdade. Certo? Isso aqui vai ficar queimando o carvão incessantemente. Oh, droga. Tem que botar uma ponte. Aqui, ó. Aqui pra cá. E daqui pra cá. Desconstrói aqui. E vai. Caramba, eu dei o please ali e... Ah, tá. É porque ele plugou ali um cabo no outro. Ai, caramba. Não dá pra pôr aqui. Impressionante. Aí. Pronto. E aqui eu quero uma certa. E aí vai ficar queimando esse carvão aqui o tempo todo. Eu deveria, na verdade, era automatizar, né? Colocar um autocoletor aqui em cima pra entregar em três de uma vez. Mas meus duplicantes, eles estão meio sem ter o que fazer aqui dentro da base. Então, deixa assim por enquanto. Eu tô sem minério, tá? Eu preciso ir atrás de mais minério de metal pra eu poder fazer trilhos. Minério de metal no late game do jogo é um problema seríssimo. Não é o minério, tá? Não o metal refinado. Pronto. Já tá funcionando. Isso aqui vai resolver meu problema. Eu passei água fria por aqui. Ai, Marcelo. Faltou aqui, aqui, ó. Clears aqui. E cancela isso aqui. Preciso resfriar a área aqui da banheira aqui. Senão eu não vou usar a banheira. Olha o tanto de água que eu tenho parada aqui. Pô, esse excedente de água. Eu poderia derrubar já... É porque a água aqui tá quente, né? Ela sai daqui muito quente. Ela sai 80 graus da... Pelo visto, eu não vou ter o material pra terminar isso aqui. Deixa eu passar o caneco do Mauro. Ah, tem sim. Como é que tá aqui embaixo minha obra? Parada. Ó, mas já tão limpando aqui, ó. Tá quase pronto, ó. Essas garrafas aqui... Preciso encontrar algum lugar pra despejar. Pode ser aqui, ó. Nossa, eu fiquei de pressurizar esse cara aqui e esqueci... Eita! Encheu de água. Vou ter que abrir isso aqui de novo. Não tem jeito. Vou ter que colocar aqui a porcaria do esvaziador de botijão, né? Aí, voltou ao normal. Deixa eu ver. Hidrogênio. Aí, agora sim. Ó, já tem churrasco sobrando já. Bom sinal. Limpeza aqui quase terminada. Cadê os pacus? Aqui. Como é que tá aí a selvageria? Acho que não trouxe ainda semente pra cá. Tudo bem. Nossa, trouxe agora. Só porque eu falei. Acabou de trazer. Temos semente de hangarbre aqui dentro. E agora eles já tem com o que se alimentar. Agora a semente dura dois ciclos, né? Não dura mais um ciclo. O problema era esse. Era alimentar os pacus selvagens com semente. Aí durava só um ciclo e eles não... Demorava muito pra terminar o ciclo, né? É que eu tô com medo de abrir aqui porque essa água poluída... Ela vai me dar problema. Escavar aqui. Eu ia fazer um bloquinho aqui que aí eu seguro essa água poluída. É que tem água... É que tem salmuro aqui. Tem bastante água salgada aqui. Ó, os pacus já estão adultos, né? Mas ainda estão selvagens. Certo? Provavelmente aqui vai tender pro pacu tropical porque a água é quente. Mas tanto faz o pacu que vai cair aqui, tá? E como eles são selvagens e ele tem local pra ir, então eles sempre vão botar o ovo. Ó, agora eu posso ligar esse cara aqui de volta que aí essa água não vai me atrapalhar. Só vai ter água poluída aqui e água limpa. Aqui pode soltar oxigênio. E aqui também. Eles trazerem as garrafas excedentes pra cá. Passar o caneco do Mauro aqui. Ah, não. De aço não. Aço é sacanagem. Já tem o cobre, hein? Então o vulcão lá já funcionou. É, já tem cobre. Deixa ele aí. Deixa ele quieto aí. O importante é ele ficar soltando. Eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Eles estão trazendo pra cá. Só que o churrasco ele tá caindo aqui ainda. Ele não era mais pra cair aqui, ó. O churrasco agora, ele pode encaixar aqui, ó. Aqui. E eu vou trazer todo esse material. Aqui na verdade pode ser tudo, né? Aqui pode ser tudo. Pra concentrar tudo num lugar só as coisas. Pior é que não tá dando conta, hein? Esses caras aqui não tão dando conta. Vou colocar mais um aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui a energia. É. Não, parece que agora foi. Parece que agora foi. Eles esquentam muito, né? A área. É que os dois respiradores aquáticos agora estão trabalhando non-stop, né? Agora. Agora realmente o negócio tá funcionando. Beleza. Voltamos agora ao status quo. Os peixes aqui já estão comendo hangar. Então comeu do alimentador. Vai começar a diminuir a selvageria do rapaz. Show. As coisas estão acontecendo conforme o esperado. Deixa eu laçar logo essas duas mucuras aqui. Porque senão vai dar ruim. Ó, vou morrer afogado, ó. Eu não quero que elas morram afogadas aqui. Laçou. E laçou. Pega e pega. Isso. Pega outra também. Senão ela vai morrer. Vai morrer. Pega ela. Certo? Eu deixei esse cara aqui desativado. Pra mostrar como é que funciona o sistema de fila de criatura, tá? Então eu vou ativar de volta. Porque essas aqui não estão escovadas, ó. Elas estão solturas. Eu deixei de propósito. Dá pra fazer isso aqui no finalzinho desse episódio. E eu já ia esquecendo. Eu vou ativar de volta isso aqui. E vou colocar a sub-10 aqui. Pra vocês verem como é que funciona a fila de escovação. Né? Que eu comentei. Que já faz alguns episódios. Já faz alguns updates. Olha lá. Tá vendo? A outra mucura esperando. Olha lá. É assim que funciona. Aí ela já tá ali, ó. Já entra. A próxima já fica na fila. Então você não perde eficiência mais na escovação. Olha lá. E a outra já tá vindo. Porque são quatro total. Certo? Olha aí. Tá? Então a nova mecânica de escovação é essa. Né? Nova entre aspas, tá? E agora tá tudo escovadinho. É assim que funciona. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente dá continuidade. Já temos um aquário de pacu. Só falta encher. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.